Criar e Brincar Vamos fazer um violão bem legal? Vamos precisar de Uma caixa de sapato vazia com tampa Seis elásticos de borracha Uma tesoura sem ponta Um rolo de papelão Tinta guache Fita adesiva transparente Faça um círculo de 8 cm da tampa da caixa Pinte a tampa da caixa E o rolo de papelão Deixe secar Prenda a tampa na caixa Com uma fita adesiva transparente Em seguida Cole o rolo de papelão Na lateral da caixa Coloque os plásticos Fazendo as cordas do seu violão Agora é só se divertir Criar e Brincar Me terá o rolo de appeal Você também pode